O que é a missão? Para a nossa vida, proteger o amor e a justiça na Terra. Não é pela morte que lutamos, mas sim para cumprir nosso dever. Mesmo que seja a morte ou qualquer outro fim que nos aguarde, nós continuaremos a lutar, até que as chamas de nossas vidas finalmente se abrem. O que é a missão? 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 O que é a missão?